A gente vai contar agora a história de Daniel Nascimento, um menino de apenas dois anos de idade aqui de Maceió, que já conhece os números e consegue ler algumas palavras. É surpreendente, viu? Quem vai contar essa história pra gente é a Italine Marques, que conversou com a família. Vamos ver? E tá na tela, a história é sua, pode contar. Não é comum que uma criança de dois anos e oito meses saiba ler e pronunciar as palavras com total clareza. Uva, faca, lofa, cícara, pedaçova, só um lincu. E isso nem é uma novidade para a família do Daniel do Nascimento Trindade, que com pouco mais de um ano começou a contar os números e falar o alfabeto. A primeira coisa que nos surpreendeu foi que ele começou a contar até dez, de repente. E começou a identificar os números também. Então, tanto vendo os números ou não vendo, e ordens também aleatórias, ele começou a identificar os números. Aí isso foi uma surpresa pra gente. Os pais deram uma forcinha nesse aprendizado. Com livros de estimulação. Mas muito partiu da própria iniciativa e habilidade do menino, que aprendeu sozinho. E se mostra mais e mais inteligente com o passar do tempo. Daniel, ele é uma criança super esperta, inteligente. Ele se dá muito bem com todos, né? Ele é bem sociável, como minha esposa frisou na igreja, com as crianças. Ele é uma criança que gosta muito de brincar, ele é curioso, ele aprende muito rápido o que a gente ensina. Ele tem uma memória muito boa. O jeito do Daniel é de chamar a atenção. E fez com que a família procurasse um pediatra para saber se havia algum problema. A resposta é não. Felizmente, o menino é super saudável. Desde de um mês de vida, né? Pela pediatra dele, a doutora Marluce. Ela sempre viu que ele era uma criança normal, natural. Fazia tudo que uma criança, que requer de uma criança naquela faixa etária, entendeu? Então, assim, a minha preocupação realmente é porque ele começou a desenvolver muito cedo, né? Isso desperta realmente curiosidade dos pais, né? Principalmente eu, que cuido dele em tempo integral. Ao contrário do Daniel, muitas crianças podem apresentar dificuldade no aprendizado. E isso precisa ser observado, principalmente neste início de ano letivo. Para algumas crianças em especial, o desenvolvimento precoce pode acender um alerta para os pais tomarem cuidado e buscarem acompanhamento. Esse sinal vermelho pode significar hiperlexia. Viu? Identificou uma dificuldade. A professora sinalizou uma alta habilidade. É importante buscar um profissional qualificado, no caso, o psicopedagogo, para fazer uma avaliação e direcionar melhor. Qual o melhor caminho de aprendizagem para o seu filho? Uma avaliação dessa pode ser encontrada. Aspectos de hiperlexia, que é quando a criança lê tudo, com menos de dois anos. Segundo a psicopedagoga, quando há o distúrbio, a criança consegue ler, mas de maneira mecânica, como se não compreendesse o que está escrito. Esse comportamento pode ser iniciado a partir do 18º mês. O pequeno ainda apresenta dificuldade em se relacionar com pessoas da mesma faixa etária e demonstra gosto por rotinas. Então, tudo tem que ser analisado por um profissional qualificado, bem qualificado na área mesmo, para lhe dar um mote melhor. Mas fica ligadinho no comportamento do teu filho e busca esse profissional. Obrigado. Obrigado.